Olá, Cinefilos. Eu sou Márcio Salen, do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre Cruzando a Linha, The Gateway, filme que estreou na Netflix esta semana, mas que já estava disponível há algum tempo nas plataformas digitais de locação e que é uma oportunidade para que o ator Shea Winghan estrele uma produção. Ele já contracenou em N filmes diferentes que nós já vimos, que nós já curtimos, mas até então não tinha tido uma oportunidade de ser ele a estrela. Ele sempre estava em um papel coadjuvante. E essa atuação mais áspera, mais rabugenta, mais no limite, literalmente, do Shea, é justamente o que me chamou a atenção para dar o play nesse filme. Eu confesso para vocês que eu não tinha tido nenhuma informação sobre ele. Não foi um filme sobre o qual houve divulgação de conteúdo, houve informativo de assessoria de imprensa, mesmo internacional, nada. Eu fui conhecer o filme e fui me interessar por assisti-lo justamente porque o Shea era o protagonista do filme. E eu já estava esperando uma oportunidade para que esse ator pudesse demonstrar sua musculatura, performance, em um papel forte, que é o caso do Parker. O Parker é um assistente social que foi atribuído para cuidar de algumas famílias em um bairro muito pobre. E nós vemos, portanto, dentro da rotina de seu trabalho, como estas famílias são tomadas pela criminalidade, são tomadas pelo vício e pela dependência química, como algumas das crianças, as quais ele deve zelar, elas acabam abandonadas ou negligenciadas pelos pais, não necessariamente porque os pais são pessoas más, mas porque os pais precisam acumular múltiplos empregos para poder prover o melhor para elas. Ele é um cara que se interessa muito no bem-estar dessas crianças e ele leva o seu trabalho muito a sério. É curioso, porque não é comum que nós vejamos um assistente social protagonista de um filme de ação, que tem seus elementos de crime, seus elementos policiais. E o Parker também tem um grande problema. Ele é um alcoólatra e ele é dependente químico também. Atos que não passam despercebidos pelos personagens com os quais interagem. Então, nós ficamos sempre naquele limiar em que o personagem pode simplesmente surtar, em que o personagem pode simplesmente sair da rotina de vida normal e ir para um outro caminho. Já até antecipado por um amigo seu, que é um barman, ele comenta como ele era um cara muito habilidoso na briga, cabeça quente. Então, a gente fica na iminência de isto acontecer. E a narrativa não vai decepcionar essa expectativa que nós criamos dentro do filme e vai nos proporcionar esse momento que vai nos levar ao gênero de ação propriamente dito. É curioso que essa ideia de um homem muito solitário, que tem uma moral, que tem uma vida prejudicada, dificultosa, permanece decidido e convencido a ajudar uma família de estranhos, simplesmente porque afeiçoou-se por esta família. Nós já vimos isso desde que o cinema americano é cinema americano, nos faroestes do John Wayne, em que ele interpretava justamente esse papel do cara solitário, do pistoleiro solitário, que resolvia ajudar uma família com a qual não tinha relação alguma. Nós já vimos isso também em policiais contemporâneos ou policiais clássicos mesmo, sobretudo estes policiais em que temos personagens que são muito ambíguos, muito ambivalentes. Eles não estão necessariamente dentro da linha da justiça como nós pensamos, mas eles também não são pessoas que não se dedicam como o parque se dedica ao seu trabalho. Então, ver esta evolução do faroeste para o policial, para esse drama criminal, ele nos mostra como a nossa percepção de realidade, ou a percepção de quem são os heróis da nossa sociedade, vem se modificando. Mesmo que os atributos do lado de John Wayne permaneçam, esse senso de justiça, essa capacidade de se sacrificar pelo próximo, de doar a sua vida pelo próximo, nós mudamos agora a profissão. E mudar a profissão modifica alguma coisa dentro do grande jogo das coisas. É curioso que chamam ele e o parque, uma cena de detetive, e ele fala, não sou detetive, não, não tenho nem arma, sou assistente social. E isso mostra a importância que tem desse trabalho, a importância que tem em penetrar dentro desses bairros mais violentos, em que a criminalidade, em que o tráfico de drogas, acabam sufocando o crescimento e o desenvolvimento saudável de uma criança. O problema do filme talvez seja o fato de que ele tem muitos personagens em um tempo muito curto. São cerca de 90 minutos, mas você tem grandes atores que acabam passando um pouco despercebidos ou subdesenvolvidos, acabam nos deixando com o sentimento de que, poxa, faltou alguma coisa. É o caso do Frank Grillo, que ele é especialista, ou ele tem se especializado nessas produções B para televisão, de ação, e saiu-se muito bem, diga-se de passagem. É o caso do veterano Bruce Dern, que você pode se recordar dele em Os Oito Odiados. A Olivia Munn também não faz muita coisa assim dentro da narrativa, como a gente espera. Dentro de The Gateway, o que chama também a atenção é como ele utiliza a hipersaturação das cores. Nós vemos cores muito expressivas e, ao mesmo tempo, muito brilhosas também. E isso parece conduzir a uma ideia de que, ao mesmo tempo que nós estamos dentro de um cinema neo-noir, ou neo-noir, em que nós temos esse personagem moralmente dúbio que está envolvendo-se em uma narrativa em função de uma mulher, uma femme fatale, só que aqui são os atributos clássicos de uma femme fatale. E aí nós temos essa expressividade das cores, que, a meu ver, significa uma forma de nós ressaltarmos esse estado de consciência alterado do Parker. Em contrapartida, nós também vamos ter momentos em que essas cores retornam ao patamar natural. E parece que nós queremos esse equilíbrio entre a perspectiva inebriada dele, a perspectiva sob efeito de drogas, versus uma perspectiva objetiva, clara, das coisas como elas são. E a ação é desenvolvida, ela é conduzida de uma forma interessante para a câmera na mão. Nós vemos muitas formas de distorção e de desmorfia da imagem. Nós utilizamos, por exemplo, uma câmera de drone angular que distorce os cantos da imagem, ela arredonda a imagem. A câmera na mão que chacoalha muito as cenas de ação e nos aproxima também da ação para nós sentirmos o cheiro da pólvora disparada ou o gosto do sangue quando ele espirra com sequência das balas. Enfim, eu acho um filme interessante. É um compromisso que, de fato, ele não é um filme fora de série, mas é um compromisso legal para que você conheça mais o trabalho de G. Wynham e veja as potencialidades que nós podemos ter utilizando esses mesmos estereótipos, os mesmos padrões de um cinema clássico adaptados no mundo contemporâneo, modificando profissões, modificando motivações, mas mantendo a alma, que é um homem que tem problemas tentando fazer o melhor que ele pode com o resto de vida que ele tem para ajudar aquelas pessoas que ele realmente acredita que precisam ser ajudadas. The Gateway está disponível na Netflix e nas plataformas de locação e para ele eu dou 3 estrelas em 5. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentá-lo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações porque eu estou aqui todos os dias mandando vídeos com críticas de filmes e séries para vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!